Fala galera, beleza? Tá falando ligado em BR. E bom, hoje eu iria mostrar como pegar todos os itens que tem que pegar no mapa de Wake Wizards e também mostrar todos os feitiços. E bom, eu acho que eu vou mostrar primeiro os feitiços, então se quiser coloca em Slow Motion aqui pra conseguir ver. Tchau, tchau. 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 vou fazer aqui, os ingredientes estão aqui. Você vai pegar só a Hygheels que eu já mostrei lá no negócio de feitiços. Você vai beber, peraí, é melhor resetar o personagem por causa que senão não dá. Aí deu. Então você vai chegar pra cá, com as pernas na grande, você vai olhar esse pedacinho de madeira, esse aqui, você vai encarar e pular pra frente, peraí. Dá double jump, né, que seria. Ou você tenta colocar uma poção de... Sei não, você vai tentar fazer o parkour, certo? Depois que você conseguir subir aqui, você já... Caso você peste um pássaro emprestado, alguém empungou o jogo, mas ele ficaria bem aqui onde eu tô passando o mouse. Aproveita que eu compondo ele aqui, o camaleão fica nessa árvore, do lado da árvore de zona. Vou até levar ele, por causa que alguns estão bem bugados. Ó, vamos ver. A aranha a gente já pegou. O Chile é mais complicadinho. O bird já pegamos, então tá. Aqui já vai chegar nas partes mais arriscadas. Então a gente vai ter que dar uma resetado. Resetado. Se eu não me engano, você vai ter que pegar três pedras de girafa, naquele lá que eu tava falando. E depois que você pegar a do pássaro, você vai fazer isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Você vai pegar do pássaro, que tá aqui. E você vai fazer isso aqui, ó. Pássaro e... Não, não, peraí. Posso pegar errado. Pássaro e peixe. Depois que você pegar esse aqui, você vai ter a posição de nadar, ó. Você vai vir até aqui, ó. Calma aí. Eu tô com uns três negócios pra me ficar numa vontade normal. Ali a gente já vai chegar. Ó, você vai vir pra essa área do deserto, que é perto da escadona. Então depois que você vier, você vai vir pra cá. Esse aqui foi um dos que eu menos descobri. Você vai vir aqui, ó. Um trilho, vem pra cá. Você vai cair aqui num lugar secreto. Aqui também. Daí é um parkourzinho. Se você quiser ser profissional, você pode passar. Mas se você beber a posição de nadar, você fica mais e melhor. Então você vai nadando até a pimenta. Depois que você pegar a pimenta, eu recomendo você ir pro caldeirão, por causa daí não... Tem muita dor de cabeça. Quer dizer, é melhor você dropar, Reseta o personagem, pega a poção e faz aqui, senão ele vai travar muito. Então daí tá aqui a poção. Daí... Depois que você pegar esse aqui, o Chile, você precisa da dinamite. A dinamite é lá e eu esqueci de pegar porque eu sou um trouxa. Mas é aqui, ó. Ó. O Chile é perto de lá. Então agora eu vou aproveitar que eu já tô com um dash mais bom. Esse aqui eu acho que é uma das que você precisa pegar bem normalzinha mesmo. É só você vir aqui atrás. Dinamite, pronto. E tá aqui a dinamite. Então, pra você fazer essa aqui da dinamite, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Pra você pegar o feijão, que é um dos itens mais difíceis, você vai colocar uma bomba. Essa aqui que você pegou mesmo. Que é se você colocar ali. Então você vai levar ela. E você vai beber aqui, ó. Bem aqui na frente, calma aí. Você vai pegar e vai beber aqui. Aqui tem que ter cuidado por causa que qualquer tipo de dash, qualquer coisinha assim, você perde. Então espera aí o efeito. Aí, pronto. Eu acho que eu peguei todos. Eu acho que eu peguei a maioria mesmo. Eu acho que não faltou ninguém. Então tá. Depois que você fazer isso aqui, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Você vai ter que pegar três orelhas gigantes. Na realidade, eu vou pegar a velocidade primeiro. Primeiro a velocidade por causa que três pezinho é a coisa mais fácil pra você fazer a velocidade. Então depois que você fazer isso aqui, você vai pegar as orelhas gigantes. Depois que você pegar as três orelhas gigantes, não bebe. É isso contigo. Você não pode beber. Você vai pegar a poção e vai até lá. Não bebe ainda. Não pode beber. Você vai vir pra cá. Aqui, ó. Não pode voar na área. Então você vai pegar a poção de giganticação e colocar na colher. É que tá meio bugado aqui e sumiu. Olha lá, ó. Ele vai crescendo. Tá vendo? Ah, mas eu não consigo passar daquela madeirinha. Você já vai ver o que tem que fazer. Então, eu vou teleportar pro caldeirão e você vai fazer isso aqui, ó. Poção de voo. Aquela poção lá que eu falei. Peixe e pala. Não, pera aí. Peguei errado. Se não me engano, eu acho que era peixe. Era o que, na real? Ah, lá. Acho que era peixe e pala. É isso mesmo. Vamos lá então. Então daí você vai vir pra cá. Pera aí. Vocês já vão entender o porquê tem que beber. Mas não pode beber aqui ainda. Você vai ter que seguir uma certa rota pra você pegar. Então, pera aí, ó. Eu vou chegar aqui, ó. Ó. Você vai vir aqui. Vocês vão fazer essa rota que eu vou fazer. Talvez eu morro por causa que eu não lembro direito. Mas eu acho que tem que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que seguir nessas pedrinhas aqui, ó. Tá vendo? Consegue. Quando você sentir que vai bater o pé aqui. Reseta, senão você morre. Ah lá, ó. Consegui resetar. Então você vai fazer essa rota aqui que ele tá mostrando. Vai fazer assim. E quando você chegar com o pé aqui, reseta. Senão se você passar demais, você morre. Então daí tá aqui o feijão. Opa, pera aí. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou cortar com a câmera. E aí você coloca aqui. Agora, eu vou mostrar onde é que ficam os itens... Como eu posso falar agora? Os itens... Mais raros que tem. São os itens que você não pode colocar. Mas são itens meio que lendários. Que você precisa. Então, o primeiro fica aqui no deserto mesmo. Você vai seguir pra cá. Deixa eu ver. Aí, ó. Você vai pegar essa cabeça aqui. Isso aqui é pra fazer a poção, acho que do próprio criador. Que é bem daorinha. Então, acho que nem vou levar muito pra lá não. Por causa que não precisa tanto. Então tá. Ou a cabeça do macaco. Que seria uma poção. Nem precisa usar. Por causa que acho que é bem difícil colocar ela. A segunda que você vai fazer é passar por aqui. E tá aqui, ó. O chapéu do Kletos. Que pra quem não sabe, o Kletos é meio que um meme. Acho que é do Flamingo, sei lá. Então, você vai levar ele pra cá também. Por causa que, né. Você vai usar. Mas você não pode colocar. Então, eu vou deixar aqui em cima. Vai ter que fazer um misturebo. E pra finalizar, eu acho que era pra cá. Com isso. Então, você vai vir pra água. Pra água, tá vendo? Você vai tentar passar pelo meio da cachoeira. Tá vendo a cachoeira? Vou passar pra cá. E você vai vir aqui, tá vendo? Eu vou ter que dar um reset, por causa que o personagem é grande. Aí, ó. Então, você vai pegar essa cabeça de foco. Que seria do... De um criador também. Eu já vou teleportar pro caldeirão. E bom. Os caras roubaram tudo aqui. Mas é tipo, isso daí que você pode fazer. E o último dos últimos. Que eu esqueci de falar. Que é uma poção que acho que a maioria das pessoas não conhece. É um ingrediente que você tem que pegar três fadas. Cara, eu não vou tocar nessa. Cara, tá bom. Você vai beber essa poção da fada. Você já vai entender. Você vai ficar com essa poção da fada. E vai ficar pequenininho. E você entra aqui dentro. Já que você vai ficar pequenininho. Então, você vai ter o tamanho de entrar. Aqui, ó. Você vai ter o po... Você vai entrar aqui dentro. Daí vai aparecer o seu nome como se fosse um ingrediente. Então, você vai fazer várias poções com isso aqui. Tipo, por exemplo. Pegar um pão nudo aqui, ó. Você já faz a poção da merbo. Que você vira uma bolinha. Então... Ah, logo. Eu vou virar uma bolinha, né? Então, velho. Eu acho que é só isso aqui mesmo que tem no jogo. O resto, acho que é só easter egg e vinho. Então, eu mostrei todos os ingredientes. E todas as receitas que tem. Tipo... Espera aí. Deixa eu fazer uma aqui que eu já criei. Só de zoeira. Que é uma poção que eu criei. Que ela fazia você ficar pequenininho. Um pequenininho voador mesmo. Espera aí. Então... Eu acho que é só isso aqui mesmo que eu posso falar. Por causa que, né? Eu acho que eu não vou falar tanta coisa assim. Então... Falou, né? Por causa que eu já não falei, Felipe. Então... Falou, galera. Tchau.